Nasceu na Andaluzia com os ciganos e a influência de outros povos que ali passaram. Personifica a dor, o abandono, a solidão, o desprezo, as alegrias e o amor, e o desejo. Personifica a dor, o abandono, a solidão, o desprezo, as alegrias e o amor, e o desejo. Personifica a dor, o abandono, a solidão, o desprezo. Personifica a dor, o abandono, o desprezo. Personifica a dor, o abandono, ou desprezo, as alegrias e o desprezo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL